Gente, como será mais um vídeo de Super Paper Mario Apresentado por mim, Alissonha Seja muito bem-vindo, peço que você deixe o like E que você se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha só! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá, vamos entrar aqui Vamos para cá Vamos para cá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Tchau, tchau. 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 Uma passagem... Nossa cara está linda. Bota aqui. Tchau. Não vai. Tchau. 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 Não é Gorgon, não é que foi aquele baú Onde? Tchau, tchau. 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 E até o próximo vídeo.